E aí E aí A de 12 né acho que ódio Boa Boa E deu um vamos ser sendo deixado aqui A nossa costa Relaxa Aí eu falei Que você sendo deixado Uma bala Aí Não acredito Para sair daqui mano Não é bom fazer isso, aí Ficar lá em cima Aí ó pera ruxando aqui Você ferrou muito Deitei o cara ali em cima Opa, é você Tô pulindo as feridas E o Nacho? Eu deitei ele só Já, já Já mata Sem vida o cara, sem vida Você ia ali Se quiser O MEGA É Ao partir da onda Deitei então sem vida Poxa Subiu, nova subiu Boa 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 Assertei um Assertei dois Temos Temos Se Temos Frente, nova Sumiu Toma uma Aqui ó Aqui dentro Bateu Na praia Aqui dentro tem dois Saiu pra fora Pocaria que é essa Acertei um Ó, muito cara lá em cima Acertei um Boa Carregando Posição Deve tá segurado Nossa, meu fogo matou Tá aberto aí O cara aqui na minha frente Vai ter que sair, os caras lá de cima Mira lá Nova muito meada aqui na minha frente Nossa, quase todo aqui na direita Tomei out Tomei outra Tomei outra Comigo, comigo Que parada Que parada Que parada Nossa, muito Comigo Tomei uma Comigo 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 só dois tá em cima aqui ó 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